Apoio A CIDADE NO BRASIL Tukou a meia-tuas e daí Lá aima-tip, que é uma guara Uma guara, uma guara Não meia-tipa, não meia-tipa Eu não meia-tipa O que é isso? Oh meu Saiu ai Jumis, Saiu ai Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ovo vai e tá Jumis, ovo vai Minha pessoa ou feita meu menino E cara que era Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?